O que é a Palavra de Deus? Pensando sobre Jesus e a família E o nosso objetivo quando pensamos e tratamos desse assunto Nosso objetivo era tratar das famílias, dos filhos de Deus, das famílias do Senhor Para que tivéssemos a oportunidade de estarmos alcançando outras famílias E desde o começo do ano nós estamos falando sobre um tema E uma frase que demonstra aquilo que é a visão bíblica sobre família E a Palavra de Deus nos diz a partir lá do capítulo 12 do livro do Gênesis Que Deus separou um servo dele chamado Abraão e disse-lhe que a partir dele Todas as famílias da terra seriam benditas E nós estamos afirmando uma frase ou recitando essa frase Baseada na Palavra de Deus, crendo que ela é viva e eficaz E que ela permanece para sempre Então nós cremos que esta frase não é uma frase de efeito E nem tampouco uma forma de levar você a acreditar em algo Mas é o recitar da verdade das escrituras E essa frase diz o seguinte A minha família é uma bênção Alicerçada na Palavra de Deus A despeito do que esteja acontecendo na sua família Nós vamos continuar acreditando que a Palavra de Deus permanece para sempre As circunstâncias da sua família vão mudar Hoje talvez seja um tempo de agruras, de dor, de sofrimento De beligerância, de crise, de lutas Mas eu acredito que estas coisas elas não existiam antes Existem agora e talvez dentro em breve venham Espero em Deus venham deixar de existir Mas a Palavra de Deus permanece para sempre Por isso eu quero que você recite comigo Crendo na Palavra de Deus Não na frase, mas na Palavra de Deus que embasa essa frase Vamos juntos? A minha família é uma bênção Eu creio na Palavra de Deus Eu creio no projeto de Deus Eu acredito que Deus ele desejou isso para cada uma das famílias Que a partir da família de Abrão Que era uma família com muitos problemas Todas as famílias da terra seriam benditas E a minha família ela é bendita Ela é uma bênção A sua família eu creio que ela é uma bênção Certamente tivemos todos nós Muitos problemas na história da nossa família Mas isso não muda nem quem Deus é Nem aquilo que ele falou A sua palavra permanece para sempre Então eu quero convidá-los a estarmos pensando agora Sobre um outro aspecto Eu quero te convidar a pensar acerca daquilo que é A bênção da família que abençoa a outra família E eu quero dizer a você que este Esta é a verdadeira missão do discípulo de Jesus E eu quero te convidar a durante esses próximos encontros Meditarmos nesse texto de Lucas No capítulo de número 10 A partir do verso 1 até o verso de número 12 Até o verso número 11 Perdão Mas eu quero ler apenas o verso primeiro hoje Que nos diz o seguinte Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois E os enviou dois a dois Adiante dele A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir Que o Senhor mais uma vez faça os compreendedores da sua palavra Nesta hora Amém Eu quero convidar você a pensar sobre este texto Mas antes eu gostaria de Passar um breve trecho de um filme que eu acho que muitos aqui assistiram É um destes filmes de uma série que foi produzida por uma igreja Que trata de vários temas E eu queria ver com você esse trecho deste vídeo Um breve trecho eu queria que a gente pudesse estar assistindo neste momento este vídeo Se eu perguntar quem você é Qual é a primeira coisa que você pensa Eu sou treinador de basquete E se você perder isso? Eu também sou professor de história Se tirar isso quem é você? Bom eu sou um marido e um pai Se Deus quiser isso nunca vai mudar Mas se mudar Quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo Não é um jogo Quem é você? Bom Eu sou cristão E o que significa? Significa que eu sigo Jesus E qual é a importância disso? Muito importante Interessante Porque está no final da sua lista Não, peraí Eu podia ter falado antes que eu sou cristão Mas você não falou A sua identidade está ligada ao que você se dedica Não parece que Deus está em primeiro lugar Se eu perguntar quem você é É só até aí, obrigado Pode parar Vai ficar repetindo A sua identidade está ligada àquilo que você se dedica Eu sei que não seria difícil para a grande maioria de nós Dizermos que somos discípulos de Jesus A grande maioria de nós afirmaria com toda tranquilidade Que é cristão Mas a sua identidade está ligada àquilo que você se dedica A grande questão não é o que nós dizemos que somos A grande questão é quem verdadeiramente somos O grande problema da igreja de Jesus neste tempo Não é a afirmação de se dizer igreja Mas é o viver igreja O ser igreja A grande questão não é se dizer discípulo ou cristão Mas é viver cristianismo Viver Cristo Seguir Jesus Ser verdadeiramente discípulo de Jesus E diante disso nós precisamos entender que Além daquilo que somos Como discípulos O que define aquilo que somos É a dedicação que temos em relação Aquilo que nós somos O que vai reafirmar O que vai reafirmar O que vai definir O que vai demonstrar Que somos de fato discípulos Ou cristãos Ou seguidores de Cristo De Jesus É a nossa prática de vida É a nossa atitude Diante daquilo que são as lutas As dificuldades As crises Os empecilhos As oposições Diante da realidade da vida Como nós nos posicionamos É o que nos define de fato Como cristãos E aí eu quero trazer a você A partir desse texto E eu gostaria muito Que você permanecesse Com a sua Bíblia Aberta Impressa Ou digital Mas que você continuasse Olhando para a sua Bíblia Porque esse texto Ele vai nos colocar Algumas coisas Que são importantíssimas Em primeiro lugar Para que entendamos Aquilo que Jesus Cristo Estava falando Nós somos chamados E precisamos entender isso Para sermos enviados Deus nos chamou Para si Para que a partir de nós Estivéssemos sendo enviados A cumprir aquilo Que é a missão Que Ele iniciou Nós somos chamados Para Jesus Para irmos após Jesus Continuarmos a sua missão E essa é uma questão Importantíssima Porque quando Jesus Cristo Ele afirma isso E eu quero que você Olhe para esse texto Para o verso primeiro Jesus diz Depois disso O Senhor Designou Existe uma palavra Existe uma palavra No original grego Aqui para designar Que é interessantíssima Essa palavra se repete Muitas vezes No Novo Testamento Mas a grande maioria Das vezes Ela se Apresenta Ou ela é traduzida Por expulsar Quando Jesus Expulsa um demônio A palavra original É a mesma Que foi traduzida Para designar Ou seja Aquilo que Jesus Fez com estes Setenta e dois Discípulos Foi lançá-los Para longe Arremessá-los Para fora Da sua Realidade Daquilo onde eles Estavam Para que eles Cumprissem a missão Não é simplesmente Dizer Olha eu quero Dar uma sugestão Eu não sei O que é que você Pretende da vida Quais são as suas ideias Para onde você Está indo Quais são as suas escolhas Eu quero fazer Uma sugestão aqui A você Você pode ir Vocês podem ir As cidades Que eu estou Pretendendo visitar Depois Não A ideia não é essa A ideia é que Jesus Os expulsou Os empurrou Para que realizassem isso É uma palavra Imperativa É um verbo Imperativo Que diz Olha Vocês têm Que fazer isso E diante Desta realidade Que Jesus Nos coloca Nós precisamos Entender algo Que é importante Diante dessa Realidade Da missão Existe algo Que algumas vezes Nós não percebemos E é importante Que nós olhemos Para isso Com cuidado Existe algo Que é maravilhoso Chama-se Igreja de Jesus Vida em comunidade Vida comunitária As celebrações Os cultos As amizades Os encontros Quantas vezes Eu tenho oportunidade De estar com os irmãos Em muitos momentos Ou seja Na igreja Em casas Ou viajando Algumas vezes Em lugares Ou como a gente Teve no final do ano Um dia de lazer Um dia da família Como é bom Nos reunirmos Mas é importante Que nós saibamos Que isso Não é tudo É bom Mas não é o melhor De Deus Para a vida Da humanidade O melhor De Deus É a missão É o obedecer Ao Senhor E cumprir A missão É bom Estarmos Na igreja É bom Vivermos Igreja Mas é Muito melhor Obedecermos A palavra De Deus E cumprirmos A missão Que Ele Nos confiou E diante disso Nós precisamos Entender Que missões Ou a missão Da igreja É a principal Realidade Que Jesus Espera Do seu povo Neste tempo E por que setenta Alguns Colocam isso Como Um número Que era Tido pelos Judeus E na cultura Judaica Como Setenta Ou setenta E dois Como alguma coisa Que implicava Em perfeição Então sete Setenta Setenta Vezes sete Então isso Tinha a ver Com perfeição Outros Ligam esta expressão Aquilo que é A aparição Dos anciãos Que subiram Com Moisés Ao Sinai Para receber Aquilo que viram A glória de Deus E receber As tábuas A lei Outros ainda Ligam isso A questão De que Esta realidade Agora Era a realidade Daqueles que haveriam De revelar A glória De Jesus Aqueles que Estariam recebendo Esta visita E ainda Outros que olham Para esta realidade A partir De uma Outra Ideia De que Os setenta Eram o número Que mostrava O que reuniam Os chamados Juízes Israel O sinédrio O sinédrio Era composto Por setenta Sábios E estes Eram aqueles Que julgavam Ou que exerciam Juízo E outros Acreditam Então que Estes setenta Que foram enviados Estavam ali Para levar Ou trazer Aqueles que ouviriam De receber A mensagem Aquilo que era O juízo Próximo Que estava Por vir E hoje Deus nos dá Uma ordem E essa ordem Deve ser Entendida Como algo Irresistível Como algo Do céu Para cumprirmos A sua vontade Nós somos Hoje lançados Para o mundo Diante do Senhor Que está Às portas Para cumprir O que Deus Veio fazer Na vida Das pessoas Que estão Vivendo Tempo De grande Luta E de Completa E total Ausência De paz Somos chamados Para sermos Aqueles que vão Levar as pessoas A experiência Da paz Jesus disse Que eles Estariam Levando a paz Deus nos chama Hoje Para sermos Aqueles Que se tornarão Mensageiros A paz Do Senhor Para que esta paz Alcance As casas Aonde o Senhor Quer que estejamos Trabalhando E praticando Aquilo que é A expansão Do reino A palavra Do Senhor Mas quem pode Obedecer Esse chamado Quem é que pode Participar Destes 72 Como eles Foram Escolhidos O verso Anterior É importante Para a compreensão Porque Essa expressão Do verso Primeiro Diz Depois Disso Ou seja Há um evento Anterior Que precisa ser Compreendido Para se entender O que estará Sendo dito Depois Então A partir Daquilo Que aconteceu Antes É que nós Conseguimos Entender O porquê De Jesus Escolher Estes 72 Para serem Enviados E aí Quando a gente Olha a partir Do verso Número 57 Do capítulo 9 Nós vamos Entender O que Jesus Estava fazendo Antes de enviar Os 72 Ele escolheu Aqueles que seriam Enviados E olha o que diz Quando andavam Pelo caminho Um homem Disse a Jesus Eu te seguirei Para onde quer Que fores E aí Jesus Poderia Simplesmente Olhar Para ele E dizer Por favor Siga-me Mas aí Jesus Disse para ele Olha Companheiro Eu quero Que você Companheiro Ato falho Acontece Sem querer Foi A gente ouve Tanto Que termina Repetindo E aí A gente Percebe O seguinte Como se Jesus Olhasse Para aquele Homem E dissesse Meu Jovem Calcule O custo Veja O preço Que você Tem a pagar Examine Aquilo Que você Está prestes A fazer Para que você De fato Possa Possa ter Certeza De que é Capaz De fazê-lo Porque Algumas Vezes Nós somos Movidos Por questões Emocionais Por questões Humanas De carências Mas o texto Mas o texto Está falando Que aqueles Que vão Obedecer A ordem Do senhor Eles tem Consciência Daquilo Que eles Haverão De fazer E Jesus Ele não Coloca Facilidades Mas ao contrário Ele põe Uma dificuldade Olha o que diz O verso De número 58 Olha como Jesus responde A este homem As raposas Tentocas Os pássaros Doar Ninhos Mas o filho Do homem Não tem Onde reclinar A cabeça Ele não diz Olha que bacana Muito bom Você está aqui Ele diz Olha calma Eu quero que você examine Verdadeiramente O que significa Me seguir E eu quero te dizer Meu querido Se você não foi capaz De abrir mão De alguma coisa Você pode até Fazer parte De uma igreja E estar assistindo O culto Frequentar reuniões Religiosas E estar expressando A sua fé De alguma forma Mas você ainda Não está seguindo Jesus Quem segue Jesus Alguma coisa Verá de deixar Para trás Você vai Pagar um preço Você vai Abrir mão De algo Não se pode Seguir a Cristo Sem que isso Lhe custe Alguma coisa Então quando A palavra de Deus Nos fala A partir de Jesus Para aquele homem Ele estava dizendo Olha Me seguir Requer Sacrifício Não é apenas Aquilo que talvez Seja O chamariz Para ver As multidões Me seguindo Ou assistir Grandes milagres Ou participar De numerosas Reuniões Com multidões Não É abrir mão É abrir mão De algo É pagar O preço E aí Continua No verso Número 59 Jesus diz A outra Agora Segue-me O primeiro Se ofereceu E Jesus E Jesus O questionou Para saber Se de fato Era isso Que ele Queria Mas agora Ele diz A este Siga-me E aí Ele disse No verso 59 Senhor Permite-me Primeiro E sepultar Meu pai Você sabe Qual é a palavra Que define A resposta Deste homem É a palavra Primeiro O problema Desta resposta É a palavra Primeiro O problema Dele É que ele Não entendeu Que seguir Jesus É colocá-lo Em primeiro lugar Jesus Não estava Se opondo Alguém A ir Ao sepultamento Do seu pai Longe Disso Jesus Não estava Impedindo Alguém De Tratar Ou de cuidar Dos seus Jamais Esta não era A preocupação De Jesus E nunca foi A questão Que Jesus Cristo Estava colocando Aqui para este Homem Era o lugar Que ele Deveria Ocupar Na vida Dele Quem Estaria Em primeiro Quem Seria O primeiro Da vida Daquele Homem Se você Deseja Seguir Jesus Quem Será O primeiro Da sua Vida Porque se Você Segue Alguém Ou seja Alguém Estará A sua Frente E você Virá Atrás O conceito O conceito Básico Aqui Jesus Tem que Ir A frente Então Ele É Primeiro Então Não existe Mais nada Que possa Entrar Ou Atrapalhar Essa Relação Jesus É o Primeiro Na vida E quando A gente Olha Para esta Ideia De Primeiro A gente Percebe Que Jesus Ele é muito Claro Quando diz Olha Deixa os mortos Sepultar Os seus Mortos Mas tu Vai E prega O reino De Deus Como ele Fala No verso 60 Mas ele Estava Dizendo Aqui Olha Eu não Quero Que você Vai Sepultar O seu Pai É óbvio Que a Preocupação De Jesus Não era Essa E é Bom Lembrar Que No período Do tempo De Jesus Na época De Jesus Os Sepultamentos Aconteciam Duas Horas Depois Que era Dado Alguém Como morto Depois De duas Horas Já era Lançado Dentro De uma Cova Ou Dentro De uma Caverna Ou Algum Lugar Que pudesse Ser Fechado Depois Não se Esperava O Sepultamento Poderia Demorar No sentido De chorar O morto Por vários Dias Eles Ficavam Sete Quatorze Dias Chorando Pela Dor Daquele Que partiu Ou Daqueles Que tiveram A perda Do seu Parente Melhor Mas O Sepultamento Acontecia Dois Dias Depois Duas Horas Depois Perdão Então Não era Essa Questão Mas Aqui Jesus Cristo Estava Trazendo Algo Que é Importantíssimo E E Aqui Ele Estava Dizendo Para Ele Olha É Fundamental Que você Entenda Que eu Preciso Ser O Primeiro Na sua Vida E Quando a gente Fala De Primeiro É Importante Que nós Estejamos Olhando Porque isso Vai Acontecer Fala Sobre Honrar A Deus Com As Primícias Da Sua Renda É Que você Está Dizendo Olha Deus É Aquele Que de Mais Importante Há Na Minha Vida Ele É O Que Mais Importante Eu Tenho Isso É A Ideia De Honrar E Quando a Gente Olha Para Esta Realidade Do Honrar Eu Lembro De Algo Que Aconteceu No Período Da Minha Infância Meu Pai Ele Ficou Viúvo Da Minha Mãe E Logo Depois Ele Casou E A Minha Madrasta Que Eu chamo De Mãe Até Hoje Ela Sempre Foi Muito Preocupada Com a Questão De Honrar O Marido E Lá Havia Na Nossa Casa Nesse Tempo Uma Norma Que A Gente Só Comia Alguma Coisa Depois Que Meu Pai Comece Então Tudo Ele Antes Para Que A Gente Pudesse Comer Depois Tudo Absolutamente Tudo Então A Gente Não Almoçava Antes Que Ele Chegasse E Algumas Vezes Ele Estava Atendendo Alguém Na Igreja E Dava Meio Dia Uma Hora Uma E Todo Final Do Que Que Do Reino E Ele Trouxe Que Vinha Numa Lata Vermelha Aqueles Que Tem Um Pouco Mais De Experiência De Vida Deve Lembrar Desse Tipo De Coisa Que Vendia No Supermercado Era Uma Lata Vermelha E Ele Dava Aquele Queijo Para Para Família Da Gente E A Gente Ficava Aguardando Para Comer O Queijo Do Reino Que Era A Única É Que A Gente Comia Queijo Do Reino Que Era Algo Caríssimo E Aí A Gente Ficava Esperando Mas Teve Um Problema Meu Pai Viajou Para Fazer Uma Campanha Evangelística Na Europa Então Ele Ficou Foi Visitar Portugal Espanha França E Ficou 45 Dias E A Gente tinha Acabado De Ganhar O Queijo Do Reino E A Gente Passava Por Aquela Lata Vermelha O Tempo Todo Olhando Para Ela Babava Querendo Comer Daquele Queijo Mas Nada Tinha Que Esperar Ele Chegar E A Gente Ficava Mãe Não Dá Para Abrir Vai Demorar Muito Ele Vai Chegar Só Em Fevereiro Não Sem Seu Pai A Gente Não Come Esse Queijo Ele Tem Que Comer Primeiro E Olha Foram 45 Dias De Sofrimento Sonhando Tivemos Que Esperar Mais Um Ano Para Comer O Queijo Do Reino Mas Ela Queria Que A Gente Entendesse O Que Era Honra Honra É Primeiro É Aquele Que Você Dar Valor Primeiro Honrar A Deus É Colocá-lo Em Primeiro Lugar O Que Jesus Estava Dizendo Para Aqueles Que Queriam Segui-lo É Que Se Eles Não Colocassem O Senhor Em Primeiro Lugar Não Adiantava Segui-lo Porque Certamente Haveriam De Desistir Certamente Eles Não Suportariam As Perseguições As Dificuldades As Lutas Que O Seguir A Jesus Traz Era Preciso Que Jesus Fosse Primeiro E Quando A Gente Fala Sobre Isso É Importante A Gente Entender Que Esta Realidade Ela Não É Necessariamente Algo Que Acontece Conosco Simplesmente Pela Ideia De Tempo É De valor O que Ocupa Primeiro Meu Lugar Esses Dias Agora Na Convenção Eu Estava Com A Família E Eles Têm Uma Filha Começando A Juventude Estava Fazendo Curso De Piano Na Universidade Estadual De Santa Catarina E Eles Moram Em Foz do Iguaçu E Ela Estava De Férias E Aí Eu Perguntei Para Eles Por Que Ela Não Estava Lá Ela Foi Para Um Acampamento Em Maringá Acampamento É Um Acampamento São Oito Dias De Acampamento E Onde É Esse Acampamento É Na Universidade Que Tem Lá Universidade É Na Universidade Como É O Nome Dessa Universidade Unicesumar O Dono Dessa Universidade É Um Cristão E Todos Os Anos Ele Reúne Milhares De Pessoas De Adolescentes E Jovens Para Ouvirem Mensagens Desafiadoras Sobre a Obra Missionária Milhares De Pessoas Vão Ali Para Ouvirem Do Desafio Missionário E Aquele Homem Está Usando Dos Seus Recursos Usando Da Sua Influência Ele Ele Tem Polos Em Vários Lugares Do Mundo Que Falam A Língua Portuguesa Então Ele Tem Polos Por Exemplo Na Índia Timor Leste São Tomé Príncipe Moçambique Angola E Ele Tem Vários Destes Lugares E Ele Está Preparando E Desafiando Estes Adolescentes E Jovens Para Para Que eles Usem Do Seu Tempo Para Pregar O Evangelho Nestes Lugares E Aí Ele Abriu Um Curso Por Exemplo Para Fazer Missionários Que Eles Chamam De Autóclones Missionários Que Autóclones Missionários Fazedor De Tendas Perdão E Ele Criou Um Curso De Odontologia E Missões Para Ele Formar Odontólogos Que Tenham Formação Missiológica Para Eles Irem Ao Campo Nestes Lugares Porque Eles Sabem Que Eles Serão Bem Recebidos Que Eles Neste Lugares Aquele Homem Poderia Dizer Bom Eu Sou Muito Bem Sucedido Eu Tenho Um Dos Maiores Grupos Educacionais Do País Eu Posso Viver A Minha Vida Aproveitando De Tudo Aquilo Que Eu Conquistei Mas Para Ele Existe Alguém Que Está Em Jesus Jesus Tem Que Ser Primeiro Se Ele Não For O Primeiro Não Adianta Você Não Vai Continuar A Segui-lo As Dificuldades Vão Lhe Impedir Você Vai Desistir A Sua Semente Vai Ser Sufocada Pelos Espinhos E Você Vai Seguir Os Seus Desejos E Não Aquilo Que É A Vontade De Deus É Por Isso Que Jesus Cristo Ele Primeiro Escolheu Chamou Para Depois Enviá-los E Aqui Tem Algo Nesse Texto Que É Importante Para Compreensão Desse Chamado É Que Ele O O Texto Vai Dizer No Verso Primeiro O Seguinte E Eu Quero Que Você Observe Mais Uma Vez O Verso Primeiro Depois Disso Senhor Designou Outros Outros Setenta O O Texto Está Dizendo Que Existiram Alguns Que Foram Também Chamados Mas Que Ainda Não Tinham Sido Enviados Porque Precisou Que Levantassem Outros E E Aí A Gente Entende O Que Jesus Cristo Estava Dizendo Ele Vai Realizar A Missão Com Ou Sem Você Ele Vai Realizar A Missão Ele Vai Cumprir Aquilo Que Ele Designou Ele Vai Cumprir O Seu Propósito A Missão Será Realizada Com Ou Sem Você Deus Vai Cumprir A Missão A Questão Aqui É Se Você Vai Estar Ou Não Entre os 72 A Questão Aqui É Saber Se Você Vai Ou Não Obedecer Ao Senhor Ao Ponto De Seguir Aquilo Que Ele Designou Se Você Vai Obedecer Ou Não Ao Chamado De Jesus E Diante Disso Ele Vai Dizer O Seguinte Olha Eu Estou Enviando Outros Porque Alguns Foram Chamados Alguns Eu Procurei Para Que Seguissem Mas Eles Inventaram A Desculpa Procrastinaram As Coisas Decidiram Fazer Outras Coisas Primeiro Não Me Colocaram Primeiro Na Vida Mas Disseram Que Outras Coisas Deveriam Ser Feitas Antes E Por Isso Não Fizeram Ou Não Puderam Estar Entre Aqueles 72 Que Foram Enviados E Diante Disso Queridos Jesus Vai Enviar Alguém Vai Ser Chamado E Vai Ser Enviado Se Você Ou Não Você Com Você Ou Sem Você Alguém Vai Ser Enviado Vai Ser Chamado E Vai Cumprir A Missão Do Senhor E Ele Tem Uma Preocupação Com Esse Momento Que Jesus Eu Acho Interessante Que Ele Manda De Dois Em Dois E Eu Entendo Que Ele Tem Uma Preocupação Com Isso Primeiro Que o Evangelho Se semeia O Evangelho Da Paz Se semeia Na Paz Quando Você Vai Lá Em Tiago Capítulo 3 Verso 18 Vai Dizer Que O Fruto Da Justiça É Semeado Em Paz Pelos Pacificadores Jesus Queria Dizer Aqueles Que Estavam Sendo Enviados Que Muito Mais Do Que Levar A Paz Aqueles Que Eles Haviam De Encontrar Eles Precisavam Estar Vivendo Em Paz É Preciso Que A Gente Se Pergunte Qual A Nossa Ação No Reino De Deus Somos Pacificadores Porque Se Assim Não For Nós Estaremos Criando Dificuldade Para Continuação Da Pregação Do Evangelho Uma outra Coisa Que O texto Vai Mostrar Que Jesus Vai Nos Deixar Lá Na Oração Chamada Sacerdotal No Capítulo 17 Evangelho De João É Que Ele Manda De Dois Em Dois Porque Precisava Ver Unidade E E Olha O Que Diz O Texto Palavras De Jesus Para Que Todos Sejam Um Pai E Se Oração Como Tu Estás Em Mim Eu Estou Em Ti Que Eles Os discípulos Também Estejam Em Nós Para Que O Mundo Creia Que Tu Me Enviaste A Unidade Do Corpo De Cristo Não É Uma Opção É Uma Necessidade Para O Testimunho Eficaz Se Nós Não Andarmos Em Unidade Estaremos Atrapalhando O Desenvolvimento Da Igreja E Da Pregação Do Evangelho Mas Eu Quero Deixar Algumas Coisas Aqui Bem Prática Para Todos Nós Primeiro Lugar Se Nós Queremos De Fato Participar Do Grupo Dos 72 Nós Precisamos Ter Consciência Da Missão E Consciência Da Missão Não É Apenas Do Chamado Que É Importante Não É Apenas Do Custo A Ser Pago Para Cumprir O Chamado E Realizar A Missão Mas A Consciência Da Realidade Que Nos Cerca Nós Precisamos Ter Consciência Daquilo Que Está Ao Nosso Redor E Diante Disso Vocês Sabem Que a Internet Ela É Movida Por Algo As Redes Sociais É Movida Por Algo Muito Muito Comum Normal Chamado De Treta Se Tem Treta Movimento A Internet Se Tiver Uma Confusão A Coisa Anda Vai Chegar Para Todo Mundo E Aí Recentemente Houve Uma Treta No Meio Evangelho Também Não Estamos Fora Das Tretas Da Internet E A Treta Veio A Partir De Uma Jovemzinha Adolescente Chamada Aimee E Essa Jovemzinha Cantou Num Programa De Televisão Uma Música Que Ela Compôs Aimee Eu Acho Que Esse O Nome E Aí Surgiu Um Monte De Discussão Alguns Diziam Que Ela Era Crente Outros Diziam Que Não Era Crente Alguns Falavam Que Aquela Letra De Alguém Que Não Respeitava A Igreja E Aí Surgiu Que Igreja Era Essa Qual Igreja Que Ela Era Parte Mas Eu Quero Olhar Para Isso Eu Não Conheço A Pessoa Não Conheço A História Não Procurei Saber Da História Mas Eu Quero Olhar Para Letra Da Música Que Causou Todo Esse Mal Estar Eu Queria Apenas Olhar Para Algumas Das Questões Que Esta Letra Traz Que Eu Acho Importantíssimo Que A gente Olhe Para Elas E Olha Aqui O Que Diz Esta Letra Olha O Que Diz Fazemos Campanhas Para Nós Mesmos Eventos Para Nós Mesmos Estocamos O Maná Para Nós Oramos Por Nós Mesmos E Pelos Nossos O Reino Virou Negócio O Diz Importa Mais Do Que Os Corações Enquanto Ele Jesus Está Querendo Quem Nós Nem Pensamos Ou Nos Preocupamos Oramos Errado Há séculos Dias Horas E Anos Nos Afastamos Há Um Evangelho De Fariseus Cada Um Escolhe Os Seus E Se Inflamam Na Bolha Do Sistema Há Enquanto Isso No Marajó João Desapareceu Esperando Os Ceifeiros Da Grande Seara Mais Adiante Ele Vai Dizer Estamos Apodrecendo O corpo Ela Vai Dizer O corpo De Cristo O Sangue Não Está Circulando O Sangue Está Coagulando Estamos No Ápice Da Nova Era E A Falsa Noiva Se Rebela Contra O Noivo Que Espera Ver Um Caráter Cristão Farisaísmo Ou a Palavra Fariseu É a Palavra Santo Separado Palavra Fariseu É a Palavra Santo E Eles Se Autodenominavam Santos Porque Eles Buscavam Viver Uma Vida De Santidade Como Assim Uma Vida De Santidade Eles Jejuavam Duas Vezes Por Semana Eles Davam Dizmo De Tudo Lembra Que Jesus Dizmo Dizmo Do Coentro Eles Davam Dizmo De Tudo Eles Se Preocupavam Ir Ao Templo Não Faltar As Atividades Religiosas Festas Mas A A Acusação De Jesus Aos Fariseus Não Era Pela Sua Busca Por Viver Uma Vida De Moralidade Integridade Uma Vida De Princípios E Valores Éticos Corretos A A Questão De Jesus Com Os Fariseus Era Que Eles Esqueceram Do Outro Eles Achavam Que Só Eles Tinham Direito A Viver Essa Experiência Eles Esqueceram Do Outro A Igreja De Jesus Desse Tempo Ela Tem Muito Mais Atividades Para Si Mesma Do Que Para O Outro Ela Está Muito Mais Preocupada Com As 99 Do Aprisco Do Que Com Ovelha Perdida Ela Está Muito Mais Ansiosa Por Entreter Aqueles Que Participam Do Seu Aprisco Do Que Buscar A Ovelha Que Está Perdida Lá Fora E Diante Disso É Importante Que Nós Saibamos Que Talvez O Nosso Farisaismo Esteja Alicerçado Nisso Que As Nossas Preocupações As Nossas Confusões Os Nossos Discursos As Nossas Brigas As Nossas Lutas As Nossas Ocupações As Nossas Realidades São Sempre Voltadas Para Dentro Para Nós Eu 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 Ovo A Deus Porque Faz Mais De Uma Década Que Todos Os Domingos Eu Oro Pela Infância Do Brasil Eu Oro Pelas Crianças Que Estão Vivendo Nesse Tempo De Sofrimento De Abandono De Violência De Prostituição De Pedofilia Eu Oro Por Isso Muito Antes Do Grito Do Silêncio Eu Já Orava Por Isso E Eu Vi Isso Acontecer Não Foi Ninguém Que Me Contou Não Foi Um Político Que Foi Ao Marajó Eu Vi Acontecer Eu Vi Na Casa De Um Dos Homens Mais Ricos A Minha Cidade Crianças De Oito Dez Onze Anos Sendo Usadas Para Prostituição Eu Vi Isso E Eu Quero Dizer Para Vocês Que Isso Continua Acontecendo E Aí A Pergunta Que Evangelho É Esse Cristianismo É Esse Que Diz Que Somos Um Terço Da População Desse País E Não Impacta Essa Nação Não Transforma Realidade Social Não Muda A Vida Daqueles Que Aqui Estão Vocês Sabiam Que A Maior Igreja Local Do País Hoje Encontra Se No Estado Do Pará Diz Que Essa Igreja Tem Trezentos Mil Membros E Uma Igreja Que Tem Trezentos Mil Membros Num Estado Onde Crianças De Três Quatro Cinco Seis Anos São Escravizadas Sexualmente São Vendidas Para Tirarem Delas Os Orgros Para Serem Comercializados É Uma Igreja Farisaica O Nome Disso É Farisaísmo Irmãos Isso Isso É Tão Sério Mas Tão Sério Que Eu Já Ouvi Pessoas Cristãs Nós Nos Reunimos Aqui Uma Vez Por Semana Para Dar Um Prato De Comida Para Pessoas Que Estão No Nosso Entorno Que Vivem Nas Ruas Você Acredita Que Tem Gente Se Diz Cristã Preocupada Porque Eles Fazem As Necessidades Dele Nas Calçadas A Pergunta É Você Já Pensou Que Viver Num Lugar Onde Não Tem Banheiro Você Gostaria De Não Ter Banheiro Para Ir Eu Lembro Que A Irmã Andréia Certa Feita Pegou Uma Criança Que Fica Aqui Na Rua E Levou Para Casa E A Criança Tinha Cinco Seis Anos Ela Foi Tomar Banho Quando Ela Viu Chuveiro Sabe Que É Chuveiro Caindo Água Na Cabeça Dela Ela Ficou Espantada Fez Uma Festa Chuveiro Para Ela Era Algo Desconhecido E Nós Somos Uma Das Cidades Mais Importantes Desse País Que se diz A nona Economia Do Mundo Nós Precisamos Nos Perguntar Que é isso Que nós Estamos Fazendo Que evangelho É esse Que a gente Está Vivendo Por que Nós Estamos Tão Ensimismados E Quando eu falo De ensimismados Eu lembro De um Irmão Que eu Reencontrei Pelas redes Sociais Esses Esse irmão Irmão Falava Sobre Aquilo Que era O tempo Que ele Viveu Aqui E ele Estava Falando Que nesse Tempo Que ele Vivia A droga Adição Dependência Química Ele Usou a expressão Mas eu Estava Muito Ensimismado E eu Era muito Egoísta Só pensava Em mim Mesmo Eu Tenho Descoberto Que tem Gente Muita Gente Mais Drogada Vivendo No nosso Meio Que Só Pensa Em si Mesmo Na Autossatisfação No Autoprazer Como Eu disse Seus Irmãos Eu quero Fazer algo A mais Eu quero Desafiá-lo Desafiar-nos A fazer algo Mais A partir do mês De março Nós queremos Fazer Um movimento De Evangelização Chamado Casas de Paz Nós queremos Levantar 72 Pessoas Que Em duplas Resolvam Dar Do seu Tempo Uma Hora No máximo Sete Semanas Seguidas Entre Abril E Maio Que Você Possa De meia Hora Uma Hora Uma Vez Por Semana Visitar 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 Casa Que Precisa Da Paz De Deus Seguida Movimento É Um movimento Para Fora Nós vamos Dar a você O treinamento Vamos dar a você Os equipamentos Vamos trazer A você Aquilo que Pode ser A sua Prática Ou como ser Ou realizar Essa prática E eu quero Convidar você A fazer parte Desse movimento De visitar Uma família Uma vez Por semana Usando de Trinta A Sessenta Minutos Durante Sete Semanas Seguidas Para Falar Com Essas Pessoas Como Receber A Verdadeira Paz Que é Jesus Eu não Sei Como você Consegue Imaginar Isso Mas eu Penso Que Se Setenta Casas Ou Setenta E Duas Casas Tiverem A Oportunidade De Receberem Da Paz De Jesus Ou A Paz Que É Jesus Você Já Imaginou A Diferença Que Isso Fará Na Vida Destes E Na Vida Quem Sabe Da Nossa Comunidade Você Pode Participar Disso Primeiro Orando Eu Quero Desafiar Você Estar Orando Por Isso Nós Vamos Estar Orando Por Isso Continuamente Nós Vamos Jejuar Por Isso Nós Vamos Fazer Caminhadas De Oração No Entorno Desse Bairro Pedindo Que Deus Traga A Paz A Este Lugar Nós Vamos Estar Tendo Uma Semana De Oração Intensa Para Que Deus Esteja Quebrando Todas As Resistências Você Pode Estar Participando Desse Mover De Oração Você Pode Estar Também Indicando Casas Providenciando Famílias Que Precisam Dessa Visitação Do Senhor Para Que Você Esteja Indicando Estas Casas Para Que Nós Estejamos Indo Até Elas Para Que Nós Estejamos Alcançando Estas Famílias E Você Pode Ser Um Dos 72 Aqueles Que Senhor Senhor Está Muito Bom No Templo A Tua Glória Encheu Esse Lugar Senhor Está Tão Bom Esse Lugar Mas Deus Olha Para Isaías E Diz Não É Aqui O Teu Lugar Meu Filho Esse Não É O Lugar Que Eu Quero Que Você Esteja Eu Quero Que Você Vá Este Povo E Diga A Eles Que Eles Precisam De Salvação Eu Queria Muito Que Hoje Pudesse Dizer Sim Ao Chamado De Jesus Deixasse De Ouvir De Ver De Ler De Assistir Sobre A Miséria Humana E Começasse A Fazer Algo Para Mudar Essa Realidade Eu Lembro De Uma Situação Concluindo Essa Nossa Reflexão Que Aconteceu Comigo Ainda No Tempo De Seminário Nós Participamos De Um Movimento Semelhante A Esse Que Nós Estamos Querendo Realizar Na Nossa Igreja A partir Do Próximo Mês Nós Participamos De Um Movimento Lá Na Igreja Em Afogados E Eu Lembro Que Quando Chegamos Naquele Momento De Evangelismo Nós Nos Dividimos Em Grupos Pequenos Para Visitar Casas E Aí Nós Fomos A Uma Casa E Quando Chegamos Ali A Mulher Que Nos Atendeu Disse Que Precisava Muito De Oração Que A Vida Dela Estava Um Inferno Que A Família Dela Estava Completamente Destruída Que O Marido Dela Era Um Monstro E Nós Oramos Por Aquela Família Falamos O Evangelho Daquela Mulher E Aí Ela Disse Eu Queria Que Vocês Viessem Aqui Para Conversar Com Meu Esposo E Aí No Outro Dia Uma Equipe Liderada Por Um Pastor Que Era Responsável Pela Área De Evangelismo Foi Até Aquela Casa E Quando Chegou Ali Encontrou Aquele Homem Ele Já Estava Em tanto Quanto Embriagado E Aqueles Homens Começaram A Conversar E Resolveram Falar Do Evangelho E Oraram Com Ele Na hora Que Orou Aquele Homem Ficou Completamente Endemoniado E E Aquele Homem Urrava Coisas E Blasfêmias Terríveis E Ele Se Encostou Encostou Na parede Começou A Subir De Costas Na parede Como se Estivesse Agarrando O Embolso Da Parede E Aquele Homem Diante De Uma Ordem Daquele Pastor Para Que Deus O Livrasse Daquela Possessão Aquele Homem Caiu No Chão Os Irmãos Oraram O Espírito Maligno Foi Repreendido Esforço E Aquela Família Começou A Frequentar A Igreja E Uma Das Coisas Que Aconteceu Naquela Casa Foi A Cura E A Restauração Daquele Lar Aquele Homem Que Tinha Que Vivia Com Aquela Mulher Casou Com Ela E Ela Tinha Uma Filha Do Primeiro Relacionamento Que Eles Se Encontraram Ela Já Tinha Mais De 14 Anos 15 Anos Aproximadamente E Aquele Homem Se Relacionava Sexualmente Com Aquela Menina E Aquele Homem Foi Liberto Por Deus Transformado Curado E A Vida Daquela Família Foi Restaurada Para 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 Glória Do Nome De Jesus Nós Muitas Vezes Achamos Que O Que Nós Estamos Vivendo Hoje É Apenas E Tão Somente Uma Questão Social Não As Famílias Estão Se Destruindo É Apenas Uma Questão De Época Da Realidade Social Desse Tempo E Eu Quero Dizer Para Você Que Tem Muito Mais De Ação Demoníaca Satânica Diabólica Destruindo Famílias Do que Você Pode Imaginar Por Isso Nesta Manhã A Minha Súplica A Deus É Que Ele Nos Lance Para Fora Nos Arremesse Para Longe Desse Falso Confesso Forto Dessa Falsa Ideia De Tranquilidade Paz Como se Isso Fosse Possível Num Mundo Dominado Por Satanás E Pelo Pecado E Que Nós Entendêssemos Como Igreja De Jesus Como Discípulos De Jesus Que Somos Qual O Nosso Papel Eu Espero Hoje Que Você Diga Sim Para Jesus Para O Chamado De Jesus Cristo Que Você Saia Desse Conformismo Que O Senhor Com Autoridade Dos Altos Céus Arranque De Você Toda Desculpa Todo Sentimento De Procrastinação Para Com a Vontade Dele Com a Obra Que Ele Quer Realizar E Que Hoje Você Possa Dizer Sim Jesus Eu Quero Fazer A Tua Obra Eu Quero Impactar Este Mundo A Minha Geração As Pessoas Desse Tempo Eu Quero Que A Tua Paz Vem Invadir Lares E Famílias Que Muitas Delas São Preciosas A Mim São Famílias Que São Extremamente Valiosas Mas Que Que Vivem A Paz Do Senhor Porque Jesus Não Habita Este Lugar E Eu Quero Desafiar Você A Dizer Sim Para Jesus Cristo Hoje Eu Quero Desafiar Você A Sair Hoje Do Seu Lugar E Dizer Deus Eu Quero Tomar Uma Decisão Eu Não Quero Apenas Ouvir Falar Do Que Precisa Ser Feito Eu Quero Ser Usado Por Deus Para Realizar O Que Precisa Ser Feito Eu Gostaria De Convidar Você A Tomar Uma Decisão Alguém Que Ouve O Evangelho A Mensagem A Pregação Tem Que Tomar Uma Decisão A Mensagem Ela Tem Que Ter Desafio E Precisa Desse Desafio Ser Tomado A Decisão De Se Aceitar Ou Rejeitar E Eu Quero Convidar Você A Estar Vindo Aqui A Frente Porque Eu Quero Orar Por Você Eu Quero Que Alguns Irmãos Estejam Orando Pela Sua Vida E Eu Queria Convidar O Irmão Patrick O Irmão Douglas O Pastor Estevam A Bianca Eu Queria Que Eles Estivessem Aqui A Frente Eles Vão Estar Orando Por Você Eu Queria Muito Que Você Saísse Do Seu Lugar E Dissesse Deus Eu Creio Que Eu Sou Eu Quero Que Você Diga Sim Para Jesus Hoje Sim Para O Chamado Do Senhor Enquanto Nós Estivermos Louvando Ao Senhor Eu Quero Que Você Saia Do Seu Lugar E Venha Aqui A Frente Eu Quero Que Você Diga Sim Jesus Eu Quero Ser O Mensageiro Da Tua Paz Eu Quero Ser Sim O Mensageiro Dessa Palavra Que Leva A Presença Bendita De Jesus A Pessoas Que Necessitam Dessa Transformação Por Isso Se Você Quer Que A Gente Esteja Orando Por Você E Se Essa É A Sua Decisão De Ser Instrumento De Deus Para Alcançar Vidas Para Levar A Paz Jesus Eu Queria Que Você Saísse Do Seu Lugar E Viesse Aqui A Frente Enquanto Nós Estamos Louvando Enquanto O Grupo De Louvão Está Diga sim Para Jesus Diga sim Ao Senhor Diga sim Ao Chamado De Deus Para Sua Vida Não É Um Sim A Igreja Não É Um Sim A Uma Situação Mas É Um Sim A Jesus É Um Sim A Vontade De Deus É Sim Para A Missão Do Senhor É Sim Para Aquilo Que Deus Quer Realizar Para Sua Vida Diga Sim Para O Desafio De Deus Para Você Não Deixe Que Outro Vá No Seu Lugar Não Seja O Outro Seja Você A Tomar Essa Decisão De Entrega Seja Você A Tomar Essa Decisão De Renúncia Seja Você A Pagar O Preço E Dizer Sim Para A Vontade De Deus E Para Os Desíguos De Jesus Nesse Tempo Assuma Esse Compromisso Saia Do Seu Lugar E Diga Sim Jesus Eu Vou Cumprir O Teu Chamado Eu Vou Seguir A Tua Vontade Eu Vou Realizar Aquilo Para O Qual Senhor Me Enviou Saia Do Seu Lugar Enquanto Nós Estamos Louvando Ao Senhor Nesse Tempo